O Fundeb, Fundo da Educação Básica, é a garantia do financiamento da educação pública brasileira. Portanto, aprová-lo para que seja permanente e com mais recursos da União, é uma obrigação do Congresso Nacional. Solicitamos ao presidente Rodrigo Maia para colocar na pauta e ao conjunto dos deputados para aprovar o novo Fundeb. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto